Ah, meu Deus! Até eu tô com medo! Mães do meu Brasil! Chegou aquele momento. Bom dia, pessoal, binhos! A gente tá aqui na banheira já desde cedo. São sete e pouca da manhã. A Sofia quer ficar na banheira o tempo todo brincando. Mesmo que não tenha água, sabe? Porque ela cismou. A parte aqui, ó, é escorrega. Ih! Machicou? Machicou o coco? Tá a cabeça, né, filha? Ela cismou que ali é escorrega. Como vocês podem ver, ela já fez uma arte também. Ela pegou a caneta do papai que tava na mesa, que eu não dou a ela. Porque aqui tem umas canetas, uns pilotozinhos, não sei, hidrocô, sei lá, fala. Que era lavável. Então é isso que eu dou a ela. Qualquer coisa que ela arriscar, é só jogar água que tá tudo certo. Mas ela escapou. E ela pegou a caneta, gente. Aí ela quer... Olha isso. Olha isso. Uma personinha aqui, que tá querendo uma coisa. O que você quer? Popsicle? Quem? Você promete que você vai ficar quieta? Promete? Quem? Ok? Então dá um beijo na mão, amigotoso. Tudo eu peço beijo, gente. Tudo eu peço beijo. Tudo eu peço beijo. Let's go. Popsicle. Gente, ela tá num vício com o picolé. O pai dela deu o picolé a ela uma vez. E agora que ela aprendeu a abrir o freezer, ela o tempo todo abre aqui querendo esse popsicle. Ui, be careful. O que você quer? Mamãe, vai... Bipi. Popsicle. Bipi. É. Só tem do grão. O que você quer? Tem. Ok. Eu não aguento ela falando popsicle, mami. Popsicle. Popsicle. E eu não ensinei ela a falar popsicle. Sabe o que acontece? Nos desenhozinhos animados falam os... Falam popsicle, ice cream, não sei o que. Aí ela já sabe que isso é popsicle. Que isso, filha? Sofia adora a música dos animaizinhos dançando, né, filha? Ela faz tudo o que os bichinhos fazem. Mães do meu Brasil. Chegou aquele momento que a gente tem que cozinhar. Gente, quando eu era solteira, não, né? Mas quando eu não tinha filho, a gente às vezes nem comia, né? Pegava um lanchinho, fazia, tava tudo certo. Oi, meu amor. Hoje eu tenho uma pequenininha aqui, ó, que já abre a geladeira. Já fuça tudo, já quer tirar tudo do lugar. Às vezes eu deixo ela me ajudar, mas às vezes acaba que demora muito mais quando ela ajuda do que quando ela não ajuda, né? O que eu vou fazer hoje, gente? Arrozinho, feijãozinho e carne moída. Vou botar um pouquinho de cebola e um pouquinho de pimentão, temperar bonitinho. Vem cá, mamãe, ó, 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 como é que as coisas são. Olha como é que foi? Iogurte? Ou cold? Onde tá cold? Aqui tá cold? Aqui tá cold? Aqui tá cold? Aqui tá cold? Uma dose de plano, Sofia tá se coçando. Tá lá pra tomar um banho. E aí depois que ela tomar o banho, já fiz até meu café, gente, que hoje tá atento de começar as coisas. Aí depois que eu der um banho nela, botar uma roupinha nela, três, começa o almoço e aí ela vai ficar mais calminha, porque ela tá coçando muito, eu não sei. Deve ter comido alguma coisa que eu não fiz bem. Sofia já tomou banho aqui. Sof, né, filha? Já tá melhor, mas acho que foi a alergia que ela teve. Sofia, tá tudo bem agora? Quem é essa aí? Quem é? A Minnie? Deixa eu ver a Minnie, show. Cadê a Minnie? Sofia, Minnie Nanite. Ai, que linda esse amor. Sofia, Minnie Nanite. Minnie Nanite? Minnie Nanite? Vai botar a Minnie pra pegar até essa toalha que eu não sei que é. O Minnie Mickey. Nanite? Nanite? Bota aí pra Nanite, aqui, ó. Nanite, Minnie. Bota outra. Gente, ela é apaixonada por Mickey e Minnie. Apaixonada. A gente levou ela desde pequenininha pra Disney, porque a gente tinha o passa no alvo, a gente até não tem mais. E pequenininha nem entendia, né, gente? A gente tem até foto e tal com ela lá, vou botar aí pra vocês. Só que agora ela começou a se apaixonar pela Minnie, sabe? Ela vê qualquer pedacinho de Mickey estampado em algum lugar e fica Mami, mimipi! Que ela fala mimipi, ela não fala Mickey. Aí ela é apaixonada. Talvez até se eu fizer o aniversário dela de dois aninhos, vai ser nesse tema, porque ela é alucinada por Mickey e Minnie. Já dei banho na Sofia. E aí, o que acontece? Marido acorda e agora eu preciso fazer a panqueca dele. A carne e comida ainda bem que o feijão já tá pronto, porque o arroz demora uns 20 minutinhos. Sofia já era pra eu estar comendo agora. Sabe aqueles dias que, sabe aqueles dias que quando você começa a cozinhar, aí vamos supor, a carne deu errada, aí o resto também começa a dar errado? O arroz nunca deu errado. Depois que eu aprendi a fazer esse arroz da forma que eu ensinei pra vocês, nunca. Agora eu já tô vendo que ele tá ficando empapado e o tempo tá acabando e a água ainda tá lá. Tipo, isso nunca acontece. Eu acho que eu devo ter comprado arroz diferente. E outra, minha carne. Comprei a carne e, gente, dá pra ver a gordura assim na carne, sabe? Não ficou legal, não ficou sequinha. Joguei um pouquinho de tomate pra ver se dava uma melhorada. Acabei, gente. Assim, o pratinho dela, ó. Tem feijão, arroz e carninha moída com tomate e temperinhos. Sofia, eu acho que ela não vai comer com muito temperinho assim, não. Ó, meu amor. O que foi? Ah, ela tá falando, ó, ó, porque eu abaixei a televisão pra não dar direitos autorais. Vou levar vocês lá no shopping comigo porque eu preciso comprar o adaptador. Esse adaptadorzinho aqui, ó, tá vendo? Porque o computador só tem entrada assim, desse jeito aqui. Conecto aqui, aí eu boto o meu USB aqui. Só que agora eu preciso comprar igual a esse, só que aqui com entrada pra cartão de memória. Comprometido que eu ia mostrar tudo pra vocês, eu tô aqui passando a roupa da máquina pra secadora. E tem um negócio muito curioso que antes eu não tinha secadora em casa no Brasil, então eu não sabia muito sobre... Esse buraco aqui dessa secadora, eu não sei, pode ser que tenha outros modelos, sejam em outras partes da secadora. É o filtro, gente. E acumula... Tipo, eu acho que esses são restos de tecidos, tá vendo? Tipo uma poeirinha. E precisa tirar isso. Aí, toda vez que eu seco uma quantidade de roupa aqui grande, que fica essas poeirinhas aqui, eu tiro, ó. Tá vendo? Tipo vestígios de tecidos, de coisas, eu tiro. Por quê? Porque se você não tirar, não tem problema, vai estragar o negócio. Mas o que vai acontecer? Ou vai agarrar, fica um monte de pelinhos desse nas roupas, ou vai consumir muito mais energia na hora de secar a roupa. Porque vai forçar muito a secadora. Ah, e tem esses lencinhos daqui também. E não só faz com que as roupas não fiquem muito amarrotadas. Também tira, sabe aquela eletricidade que tem na roupa, que às vezes você vai pegar a roupa e dá um choquezinho? Geralmente acontece isso com roupa peludinha. Tipo, às vezes eu boto um entredom que a Sofia tem aqui. Quando eu tiro, fica tic, 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 meio que dando uns choques. Então, isso aqui é muito bom pra isso. Ele é um amaciante, né? Em papel, que você joga ali na roupa. E tira a eletricidade. Aí, basicamente, eu jogo assim, ó. Tá vendo? Como tem pouquinha roupa ali, eu vou jogar só três. Na verdade, eu podia jogar um ou dois, mas eu jogo uns três. E fecha. E lia. E lia. E lia. Ela tava dormindo no quarto dela, e aí? E aí ela rolou do colchão, aí começou a chorar, eu tive que pegar ela. Olha quem cuidou. Olha quem cuidou, mamãe. Didi. Didi. It's not Didi. Let's go to the Apple Store. Tá, gente, eu vou trocar a roupa aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai lá na loja da Apple pra eu comprar o plugzinho pro computador. Então vamos, seu senhor, let's go botar o sapato. Yes. Yes? Ok, let's go. Ok. 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 Ui. Ai, ela tá muito pesada, ela tá muito pesada. Dá beijo mamãe, dá beijo mamãe, dá beijo. É muito gostosa. É muito gostosa. Não vão deixar a gente gravar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês o preço. Ok. Olha gente, esse pra USB tá 29 dólares. Esse aqui ó, porque ó, 39 dólares e ele é pra enfiar o cartão de memória. Tá vendo? Eu tenho que perguntar pra eles porque eu não sei. Ei, o que você tá fazendo? Ei, pessoal. Yo! O que é o cara que tá falando? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Não, não. Ela veio pra pegar algo, ela só pegou essa câmera. Estamos tentando vlogar. Vamos ver vocês. Ok. Ok. O adaptador é esse cinza aqui. E aí eu coloco o cartão de memória dentro do adaptador pra ir pro meu computador. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Quer jogar ou não? Gente, a gente resolveu ir num lugar agora que Sofia vai endoidar o cabeção. Porque esse restaurante a gente tá pra vir aqui o maior tempão. Toda vez que a gente passa em frente, ela fica play, play, let's go play. Vamos brincar, vamos brincar. Só que o horário que a gente chega ele tá sempre fechando e não vale a pena pagar. Aí a gente chegou aqui no Jiggles and Herd. Sim ou não pra minha peça de homem? Você gosta? Ou não? Deve eu não usar isso mais? Eu gosto. Tá na moda agora botar essas pochetes. Agora vamos ver se ela brinca um pouquinho. Ficou play? Ok. Vai pra mim. High five. Yeah! Bye, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Então vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, vai! Não mais isso! Ela não, não mais isso! Até eu estou com medo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Não mais! Não mais, pessoa! Não mais! Está muito alto aqui, gente! Ah, meu Deus! Ela não quer mais isso, não, gente! Vamos lá! Isso aqui está muito alto, até eu estou com medo! Saímos do parquinho e Sofia está provando Coca-Cola, gente! Pela primeira vez, ó! Ah, não! Ela não te deu saudade! Ela trouxe isso! Desculpa, Coca-Cola! Você não pode sponsor ela! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! A gente acabou de sair do parquinho e eu estou acabada! Sofia quer voltar para lá! E a gente deu um pouquinho de Coca-Cola para ver a reação dela! A gente já tinha dado e viu a cara dela! A gente tentou de novo para mostrar para vocês como ela odeia! Ela odiou Coca-Cola, graças a Deus! Estamos aqui na loja de Lego e Sossô escolheu esse aqui, ó! Que é para a idade dela de um ano e meio a três! Toma, Sofia! Papai vai pagar lá! Aí tem essa áreazinha aqui, gente! Para as crianças brincarem, praticarem! Uau! Olha o escorrega, filha! O babá comprou, ó! Bota aí no saquinho! Acabamos de chegar aqui em casa, vou gravar para vocês também o turno do Aula Tree! Eu vou terminar o vlog por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não se esqueça de se inscrever no canal, continuar comentando, dar o like nesse vídeo! E desculpa, eu não consegui ainda conferir quem é a ganhadora, mas nos próximos vídeos vocês vão ficar sabendo! E eu vou mandar o kit assim, imediatamente! Já tem algumas coisas aqui separadas! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não esquece de curtir, compartilhar, apertar o sininho! Fica com Deus! Um beijo grande! Tchau, tchau!